Você sabe como lidar com a rejeição? Hoje eu estou aqui para te dizer que a rejeição, ela não pode parar o seu chamado. O livro de Mateus, capítulo 10, versículo 14, diz Se não os receberem bem, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias. Ser enviado de Deus pelo mundo significa algumas coisas. Pregar, curar e apresentar o reino. E analisando a direção de Jesus, de sacudirmos o pó de nossas sandálias, mostra muito mais daquilo que nós devemos fazer, mas como nós devemos reagir quando alguém não nos recebe bem. Nem todo mundo vai nos receber de braços abertos. Então eu faço uma pergunta aqui, como lidar com essa rejeição? A decepção não pode paralisar a sua missão. Se você se entristeceu porque alguém não agiu com você de maneira que você esperava, você precisa entender que a sua missão é maior que a sua decepção. Deus não nos somente preparou para os triunfos, mas também para sabermos lidar com os fracassos. Algumas pessoas não conseguem ver derrotas no futuro e acreditam que quem vê é uma pessoa pessimista. Mas o otimismo do cristianismo é capaz de ver sim as dificuldades. No entanto, enxerga em Deus a capacidade de resolver essas dificuldades. O otimismo de Cristo vê uma grande tarefa, contudo, não fica cego às dificuldades. Não apenas acredita na vitória, mas sabe se levantar dos momentos ruins, dos fracassos. Não contempla apenas o sacrifício, mas sabe também contemplar a glória da recompensa. Não saia sujo de experiências ruins. Bater o pó de nossa sandália significa não deixar que essa sujeira, essa rejeição pare você. O futuro precisa de um passado bem resolvido. Olhe mais para quem te chamou do que para quem não quer te ouvir. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a você e permita que Ele haja através da sua vida. Ouça o que ele está indo dizer a nossa vida. Ouça o que ele está imaginando.